Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje em continuação daquele projeto, motorzão de CB300, 470 cilindrada aí, full tech rapaziada, motor já no quadro, hoje parte só de adaptação do motor, bora para o vídeo aí. Rapaziada, o Cauê já está aqui, né, com esses projetos, adaptação, aí ó, é com o Cauêzão, e aí, você está doido, rapaziada, quem tem que responder isso é a galera, galera, o que vocês estão achando desse projeto, olha aqui, é uma 160 essa moto aqui, com motor de CB300, com apenas 470 cilindrada, e vai ser gerenciado por uma full tech FT450, o que você acha disso daí? É um terrepio, terrepio? Rapaziada, olha aqui, rodas pé de galinha, e rodas pé de galinha, certo? Essa moto aqui, para quem segue o canal, sabe que essa moto aqui, era um projeto que eu e o Nego Bala desenvolveu, a gente desenvolveu vários comandos, em cima dessa 160 aqui, e o Neguinho está até aqui para comprovar, foi isso mesmo, Neguinho? Deu bom esse aí, hein? Essa moto era uma moto original, só apenas com comandinho. A gente conseguiu, com o escape da GRS, né, a gente conseguiu tirar isso, se eu não me engano, acho que 19, 18 cavalos. 18 cavalos, e com o remap do Bill. Isso, eu tenho o remap do Bill também, comando, desenvolvi dois comandos, inclusive eles tem ainda no Mercado Livre. Tem, é só entrar aqui embaixo no link e pau. No site, é um pouquinho mais em conta, né? É isso aí. Então vai lá e compra. Então rapaziada, essa aqui é aquela 160, eu falo, nossa, mas você estragou a 160 para montar um projeto, um motor Twister? Isso aqui, isso aqui a gente não estraga, isso aqui é um investimento. Olha aqui, mas você sabe de onde que apareceu esse motor de CB300? Então rapaz, eu ouvi vocês falarem aí, eu não estou conseguindo raciocinar ainda, eu preciso de uma ajuda do pessoal aí. Galera, ele falou que comprou uma CB300 inteira, comprei zero, mano. Inteira para poder montar numa 160, mano. É. Não, mas é uma CB300 documentada. Documentada. Não é de nada, não é de nada, documentada, esse motor aqui é documentado. Agora eu tenho uma ideia para você, sabe o que você faz? Pega o motor da CB300 e joga a CB300. Não, mas tipo assim, agora você sabe que a CB300 já está lá inteira sem motor. É, mas pelo menos ela está lá, né? E vai ficar sem chicote também, que o chicote a gente vai passar para cá, né? Isso. Por que a gente vai passar o chicote para cá? Porque, mano, a EFT, eles mandaram o chicote plug and play. Olha aqui o chicote. Cadê o chicote? Chicote plug and play. Mostra para a galera aqui. Olha aqui o que a Futec desenvolveu e mandou para a gente. Mano, então, eu vou jogar o chicote CB300, mas por que eu não usar o da 160? Por causa dos sensores que já vai estar na moto instalada e como é? Motor CB300, chicote CB300. Não tem discussão. Não adianta pôr o chicote 160 aqui. Deixa o chicote guardado com o motor, certo? Isso, isso. E, mano, você vai arrancar a central, vai para o lugar daqui e lá. FT com a 150 aqui, ser feliz. 450? Já era. Uma E450 já é partida no botão? Já é partida no botão. Você ficou louco, mano. Sem motor. Mas não tem motor de partida? Vai ter? Ah, vai ter? Calma aí. Então, voltando aqui agora no projeto da CB300. Toda hora estou aqui, mano. Toda hora estou aqui apanhando na moto. Que pazireza que eu sei que estou, mano. A CB300 está sem motor. Tá. E aí, o que você está pensando? Então, quer dizer que vai ter um projeto nela? Vai. Mas não vai ser um motor de 160 não, pelo amor de Deus, mano. E aí, o que você acha? Estou até imaginando. Rapaziada, vai ser um motor com mais de 300 cilindradas, é óbvio. E não vai ser de CB300 mais. Bom, joga um pouquinho a mais. Vai ser um motor de mais de 400 cilindradas. Pode jogar um pouquinho a mais, então? Então vai. Tu vai ser um motor acima de 600 cilindradas. Pronto. Pronto. É projeto futuro. Eu não posso... O spoiler é esse. Não, é. É motor de mais de 600 cilindradas. Não. Fala nos comentários aí. Que motor que vocês acham que vai colocar? Já tem motor. Vamos ver quem vai acertar. Rapaz do céu. Então, beleza. Então, o chicote está aqui. O Cauê vai arrancar o chicote da CB300. Vai passar aqui no quadro. Mas primeiro vamos cuidar aqui da adaptação do motor. E aí, Cauê? O que está faltando aí? Eu estou vendo que está faltando um negócio aí. O que está faltando? É escapamento. É um negócio que está faltando. E eu creio que vai dar um trabalho, né? Porque você vai ter que fazer ele do zero, modelar tudo, mano. Olha, mano. O que? Você não vai para fora. Que bunda de gente, cara. É mesmo? Eu estou louco. Por quê? É, porque a gente anda com as tanguinhas assim e anda com a bunda de fora. Como que é? Deixa eu ver como é que é a tanguinha? Anda com as tanguinhas. Olha, mostra a tanguinha para nós ver. Hã? Olha aqui o nosso patrocinador aqui, velho. Cadê? Deixa eu ver. É aqui, velho. É nada. GRS? Exauste? Rapaz, será que ele vai mandar esse avião desse para nós? Ele já mandou esse avião desse. Só que para adiantar, para ele já funcionar ali, a gente uma vez recebeu. Você lembra quando você ia acelerar com o Carlinho? Que ia ter o motor, que tinha o motor 101 lá. O motor de Twister 101 milímetros. Eu não lembro disso não, que as pernas estão começando a coçar. Olha aqui. É, é. Alguém lembra desse dia? É, foi isso mesmo. Foi o dia do acidente da BMW. É isso mesmo, é verdade. É sério? Não diga que você, não diga que você... O motorzão 101 que quebrou opção no meio. Ah, não, beleza. Mas o que não tem? Não, você já tinha mandado um escavamento já para aquele motor, ó. É nada. Olha que coisa linda. Essa curva aqui é para aquele 101 milímetros. Essa curva é para aquele 101 milímetros. Porém, essa curva aqui é para o motor de Twister na Twister. Certo. Entendeu? Aqui é o motor de Twister, o motor de CV300. Motor de CV300 na 160. Olha isso. Ó. Então fechou, então... Para a gente poder funcionar ali, o que eu fiz ali? Eu fiz um bilonguinho aqui, ó. Ah, entendi. Porque a flange ali da Twister para 300 muda. Porque Twister é deslocado e o CV300 é no centro aqui, né? Os dois furos aqui. Entendi. Mas já dá para a gente funcionar ali. Daí eu pego e faço um linkzinho aqui e nós já conseguimos funcionar. Certo. Mas o Ganso, ele tem uma matriz que já consegue fazer uma curva de escavamento para Titã com motor de Twister. De Twister ou de 300? Só o cara passar o para ele. Só o único negócio que muda dos dois é só a flange, entendeu? Só mudou essa flange aqui, ó. Rapaz do céu. Já dá para nós conseguir funcionar ela aqui. Põe a panavinha para ficar nesse trem aí. Põe a panavinha para ficar. Pai, eu não vejo a hora de mexer nessa FT com a 150. Eu quero ver como que é esse trem, mano. Porque eu acho que nós estamos chegando agora em segundo de injetada. Sabe o que eu estou com vontade de fazer? Fazer o 3-step. Meu Deus do céu. Fazer isso aí de fogo para tudo quanto é lado, hein? Então, vamos ver. Vamos ver que essa semana ainda seu sonho vai ser realizado, viu? Coloca para cortar com uns 3 mil RPM. Fogo para tudo quanto é lado, afimar ele. Meu Deus do céu. Então, rapazado, qual é? Vai colocar o salvamento aqui, mano? Mas já parece que foi feito na medida, Cauê. É, vai te divertir que é natal com qualquer coisa, né? Olha aqui, rapazado. Deixa eu ver. E olha a qualidade, garçosa. Olha a qualidade. Foi feito na medida o trem, bicho. Cor sim, cor não. Cor sim, cor não. Na hora que esquentar mesmo, ele vai vir aquela cor, né? Mas tá ligado que ele me ensinou a receitinha. Você passar o pé higiênico aqui, ele... Papel higiênico para tirar a gordura e... E volta a brilhar. Rapaz. Olha aqui, rapaziada. Então, corre esse trampinho aqui para adaptar aqui no cabeçote CB300, que essa curva é de twister. Ó, passa longe aqui do quadro. Vem certinho aqui, mano. Olha aqui. Ó. Olha essa porca aqui para a sonda. Já tem até a sonda de banda larga. Já deixou de uma porca para a sonda. E ao contrário dos concorrentes aí que usam a porca de carbono, aquelas porca feias de ferro, ó, aqui é inox mesmo, 304, coisa top, coisa fã. Rapaz, você tá enjoado, hein? E detalhe, você tá ligado, a Futec já mandou para nós uma Nanopro, já. Então já vai ser Nanopro, Futec, mano. Nossa, vai ser um kit completo. Esse bagulho, essa moto vai ser louca. Então, rapaziada, lembrando, a gente tem, então, um motor documentado e uma moto documentada. Como que faz se a polícia parar? As duas, é tudo documentado? É carteirada na hora. É carteirada na hora. E o mais legal, sabe o que é? Sabe o mais legal de tudo? Aí depois você põe o que ela quer ir lá. Sabe o mais legal de tudo? Sabe o mais legal de tudo? É. A moto é o nome da AutoGiro, da empresa AutoGiro. E o motor também é o nome da empresa AutoGiro. Ah, que bom. Rapaz, que bom, né? Que dó. Então, essa daqui nós vamos poder andar para cima e para baixo. Para cima e para baixo com uma roda só. Com uma roda só. Vamos falar um pouco. Nem vai gastar esse pneu, tipo. É, esse aí não vai gastar. Não vai gastar, só. Rapaz, esse cara está enjoado. Inventou dois pneus zero. Olha, um pneu zero. É patrocínio? Horáculo. Ou torou no dinheiro mesmo? Não, o pessoal. A outra loja lá, tem uma conta lá, escrito Rick. Que eu pego as peças lá para poder montar os projetos. Meu Deus do céu. Sua lista lá está grande para você pagar lá. Está mesmo? Tem que pagar, você sabe. Misericórdia. Ô, Cauê. Mostra para a galera aqui como que foi feita a adaptação desse motor aqui para a galera ver que eu estou achando meio estranho esse motor aí, não tem nada cortado. Como que está aí? Deixa eu ver. A única coisa que foi feita de adaptação no motor foi esse corte aqui, ó. Rapaz, você cortou, ó, beleza. Ah, entendi. Você cortou para enfiar o motor entrar dentro do chassi ali. Top, top. E eu passei uma broca aqui de 17 milímetros até mais ou menos aqui no corte. E dali, passo um parafuso Allen. Rapaz, eu só estou vendo o meu parafuso aqui embutido. Só. A única coisa que tem de adaptação no motor é isso aí. E na parte do quadro que tem de adaptação é o peito, que eu modifiquei ele. Entendi, então está aqui um peito de, ah, você já acordou, soltou. Já, já modifiquei ele já. Só está faltando dois parafus aqui, então eu não consegui achar ele, então eu vou procurando. Não, beleza, então. E a parte de baixo, atrás, também eu tive que refazer. Ah, já fez tudo aqui embaixo já. Tá certo. Então se eu quiser pegar esse motor aqui e jogar na CB300 para andar de novo, eu posso. A única coisa que você vai ter que fazer é colocar um calço aqui na medida do corte. Então, beleza. Então só isso, mais nada. Só isso. E a moto vai ser assim bonitona, sem nada. Top, vai ser, vai ser linda ela. E o TBI aqui, eu vi que você cortou o quadro aqui, cortou um teco do quadro, por causa que o TBI ele sai bem na direção do quadro aqui. É, vamos ficar louco, esse TBI está tirando minha paciência. Como que vai ficar esse trampo aí? Estou vendo que você está meio, eu tinha inteiro adaptando esse TBI aí, é o que está mais dando trabalho? Na verdade, eu nem terminei ainda, mas vai ser mais ou menos isso aqui, assim. Ah, entendi. Você está fazendo um cofre para ele aí. Estou fazendo um cofre aqui. Um cofrinho para ele. É, vai usar coletor de alumínio ou vai usar coletor de 300 mesmo? Estou aqui no desenvolvimento. É? Bom, o que que vai, cortando vocês aqui, o que que vai alimentar ali o bico? O que que vai alimentar o bico? É. Não, que bico que vai, você fala? Que bico que vai? É, porque tipo assim... Eu não entendi essa pergunta, Neguinho. É, porque tipo assim, que nem quando eu preparo o meu MT-07, faço umas tramóias ali, entendeu? Uhum. Ela pede um bico maior, né? Então, por enquanto, por enquanto, por enquanto, a gente vai usar um bico que a gente tem, mano, para venda, esse bico também. É um bico de alta vazão, mano. Ah, verdade. Ele tem, eu acho que, se eu não me engano, mano. Vinte e poucos. Não, de vazão eu não sei quanto que é, de cabeça agora. Mas de furo, é um bico que nós temos novo, lançamento aí. Você está sabendo ou não? Não, não sei. Está sabendo ou não? Olha, tem aqui esse bico de doze furos, não tem? Isso. A gente tem um bico aqui, se eu não me engano, é de quatorze furos. Ô, louco. É. E não é só quatorze furos não, ele tem uma vazão alta. Quem quiser comprar um bico desse também, está aqui embaixo na descrição. Deixa na descrição, é top, hein? É top o bico. Então, Neguinho, está aqui sua resposta. A gente vai colocar um bicão desse que a gente tem para vender aqui, certo? E a Futec vai gerenciar isso para nós. A gente vai ver até onde o bico vai suportar fazer esse alimentamento. O alimentador. Isso aí sim. Rapaziada, esse é o projeto, está saindo, já está adaptado o motor no quadro. Agora o Corre vai terminar de adaptar aí o TBI, né? O coletor, tudo. Fechar as tampas, passar o chicote. Próximo vídeo é risca fogo, hein? Então já risca fogo no próximo vídeo? Próximo vídeo. Mas na Futec, aqui, apertando e ligando a Futec? É, tudo descuindo, só encostando dentro. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau, obrigado. Foi em câmera lenta. E tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti